Tá gravando? Pode começar? Salve rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo aí sobre honestidade de cliente, certo? Então vamos começar aqui, ó. Senta aqui, a história é longa, tá? Mas a gente vai tentar resumir aqui o máximo possível. Hoje é um pouco diferente aí, não é o kit quebrado, mas é sobre honestidade, ó. Hoje a nossa conta do mercado livre, ela tá no ponto amarelo, tá no ponto negativo aí, certo? E a gente vai explicar o porquê que isso acontece. Esse já é um caso, um caso de honestidade. É... O nosso kit EmegaX é um kit 190, a EmegaX que a gente tem pra vender, que é um kit mais barato do que o kit que é MP, é um kitzinho mais... custo-benefício melhor, só que a qualidade também é boa. Ah, tem que ter uma caixinha aí atrás, aí, ó. Pega aí, vou mostrar aqui já. É, tá aqui. Aqui, ó. Esse é um kit que tem só caixinha que eu vou mostrar pra vocês, só caixinha, ó. Kit EmegaX. A gente trabalha com esse kit aqui porque é um kit que a gente... é um custo-benefício legal e é um kit que a gente já montou aqui e tem uma durabilidade boa. A gente tira ali dele um pouquinho em cima ali, porque ele vem bem com... a gente tira um pouquinho em cima pra não precisar usar a flange no período de dois. Então, é um kit que... o kit... o custo-benefício dele é... é bom pra caramba. O que acontece? A gente entrou de férias no final de ano e também a fábrica também entrou de férias. O que acontece então, galera? É... a gente acabou o nosso kit. Vendeu pra caramba no final de ano e a fábrica tava fechada e mandou pra gente fazer pedido. Está fechada ainda. Está fechada ainda, fábrica, acho que não voltava. É, acho que ia voltar dia 10 ou dia... Dia 20 a gente faz volta. Dia 20 ou dia 20? Dia 10 ou dia 20? A gente não sabe, mais ou menos isso. Então, galera... A gente teve que dar uma pausada aí, porque chegou o cliente que a gente teve que atender aqui. Mas voltando ao assunto aqui, galera, ó... É... Então, a gente falando do kit. O que aconteceu? O nosso kit acabou. E eu vendi um kit NLX. O que que eu fiz? Eu peguei um KMP... Tirei um pouquinho do KMP... Consegui fazer o KMP... Pra montar... Na mesma taxa. Na mesma taxa, montar na gasolina. E esse kit é um kit que a gente vende com um pilo de 2, com a 200ml pra montar na gasolina. E mandei pro cliente. Só que eu não avisei o cliente. Eu falei assim, cara, como vai reclamar? Porque o KMP é um kit mais caro... Prêmio, né? É um kit prêmio, praticamente, né? Então, eu queria ter um pouco melhor do que o NLX. Assim, que é mais conhecido e tal. Falei, não vai reclamar. Chegou lá, o cliente abriu uma reclamação. Porque não veio o kit NLX, veio o KMP. Beleza, eu errei. Porque eu não avisei o cliente, devia ter avisado. Beleza, aceitei a devolução, tá pra chegar o kit de volta. O cliente devolveu o kit, galera. Infelizmente, porque o kit NLX não caiu em P. Só que eu assumo esse erro, né? Eu errei de não ter avisado o cliente. Vendeu outro kit. A gente não quis pausar o alunço. A gente não quis pausar o alunço porque é um alunço que vende bastante, vende pra caramba. Então, eu não quis pausar o alunço. Então, a partir do momento que tá vendendo, a gente tá avisando. Olha, a fábrica tá de feiras, a gente tá sem kit no estoque. Só que ainda a gente pergunta se pode mandar um KMP. Aí a gente fala, você quer aguardar chegar o kit? Ou você quer que eu te mande um KMP pelo mesmo preço? Isso. Eu faço o KMP, o KMP é bem mais caro, gente. Mas a gente manda pelo mesmo preço. Aí a gente vai na mesma condição, na mesma taxa. Pra andar na gasolina, a gente pode andar na gasolina. E a maioria dos clientes aceita e fala, ô, você vai mandar um kit que é MP pelo mesmo preço? Nossa, eu vou mandar. Os caras estão felizes, né, meu? Porque é um kit mais caro e tal. Se o cara quiser cancelar também, fala, ô, eu não quero esperar e também não quero. Beleza, não tem problema, pode cancelar a venda, entendeu? Só que aí, um cliente comprou. Até que essa conversa aqui, mas a gente não vai mostrar a conversa aqui, não vai mostrar também o nome do cara, nada. A gente não vai mostrar aí os direitos do cliente ainda. A gente vai só falar o que aconteceu. Um cliente comprou esse kit, galera, certo? O kit chegou pra ele. Ele abriu o kit e falou que o kit veio errado. Falou assim que ele recebeu um 4 milímetros em vez de um 190. A gente pensou que, tipo, às vezes pode acontecer mesmo. De, às vezes, inverter lá na hora de embalar ali. Inverter, colocou um kit 4 milímetros e tal. Aí ele falou, ó, vem um pistão côncavo, não vem taxado e é um 4 milímetros. Eu medi aqui o pistão T61, certo? E foi pra não dar uma conversa, pra não dar uma conversa. A gente pedia a foto e eu não comecei a não mandar a foto, né? Não mandava. Então manda uma foto pra gente ver mesmo. Se fosse um kit taxado, eu ia até ficar com ele. Mas ele é destachado. Mas isso é engraçado, galera. Por quê? Eu entrei em contato com o cliente. Eu falei pra ele, ó, não tem a MegaX. MegaX acabou, vai demorar uns dias. Você quer esperar? Eu posso te mandar um KMP nas mesmas condições. Pelo mesmo preço. Não, manda um KMP. Pra mim eu quero um KMP. Mandei um KMP bizarro. Chega lá, o cara me abre a reclamação no MercadoLibre. Ele abre a reclamação no MercadoLibre. Falando que eu mandei um 4 milímetros. Ele falou assim, ó, o pistão é côncavo. Se fosse taxado, ele ia até ficar com 4 milímetros por ser KMP. Só que eu pensei assim, pô, a gente... Eu não tenho aqui agora um 4 milímetros KMP côncavo. Eu não tenho. A gente não tá vendendo ele. Eu não tenho isso. A gente tem isso tudo especificado. O cara quiser. A gente vende geralmente tachado. O 190 eu tenho. Ele nessas condições que ele me falou, né? Chegou lá com o pistão côncavo. Isso. Falei, amigo, será que você não recebeu o 190? E tá achando que é um 4 milímetros? Não, tenho certeza. Manda a foto aí pra mim. Eu medindo o paquímetro e o pistão ficou mesmo. Pode? Pode, tô falando pra você. É mesmo o pistão aqui que chegou pra mim? É mesmo, Frank? Então o cara conhece, né? De preparação. Conhece as medidas e realmente aconteceu alguma coisa. Não nem tem esse produto aqui, mas sei lá. Às vezes inverteu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Inverteu alguma coisa. Não sei o que pode acontecer, mas sei lá. Ele falou que chegou lá um produto que eu não tenho. Isso. Aí ele falou assim, então beleza. Insistindo, 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 ele mandou a foto. Abre a foto aí pra galera. Abre a foto. Abre a foto. Abre a foto aqui. Abre a foto aqui. A ver se faz assim. Aí, ó. Ele mandou a foto aqui do suposto kit 4 milímetros que ele recebeu. Mostra aí, ó. Ó. Kit KMP, tá vendo? Isso aqui, galera, ó. Pela foto, vocês às vezes não vão saber o que é, mas ó. STD é um kit 190 daqui, galera. Certo? Se fosse 4 milímetros, ia estar 4 milímetros. Ia estar 4 milímetros aqui. E opção totalmente diferente. Então, ó. Pode ver que é um kit 190. Então, quer dizer, eu não sei se eles me diriam errado ou se ele tá imaginando a má-fé, né? Mas é o que acontece. Até então, esse é assim. O cliente pode ter se confundido, né? Realmente. Ele achou. Um papo lindo. Mas na verdade, não é um 190, né? Isso foi o que eu pensei. Aí eu pensei assim, né? e o cara falou que tinha 60 mil reais. Aqui não tem 60 mil reais. 64 e meio o pistão. E outra, depois eu fui olhar as compras, tinha outra compra dele lá. O mesmo cliente. Esse mesmo cliente, esse mesmo kit. O mesmo kit ele comprou. Escrevendo assim pra mim a mensagem já. Como vocês não tem KNP, o NX, me manda o KNP taxado. Ligeiro o bicho, hein? Aí, esse que a gente mandou pra ele, foi sem taxar. Foi igual a esse kit aqui, ó. Então o kit vem e põe lá nas bolinas. Então eu pensei assim, poxa, o cara foi lá comprou de novo o mesmo produto. O mesmo kit. Ele sabendo que eu não tenho e pediu pra mim mandar um KNP taxado no lugar. E tá devolvendo o kit que tá lá com ele. Porque eu tava com ele e não é taxado. Não é taxado, então. O kit que ele comprou. Aí na compra nova o cara coloca lá assim, ó. Como você não tem e manda o KNP taxado. Eu falei, mano, tá brincadeira. Eu tenho anúncio do KNP taxado. A gente tem o anúncio. O preço dele é X. É mais caro. Né? Agora você fala assim pra mim, que você quer o KNP taxado. Me compra no anúncio do MHX que é mais barato. É coisa de 100 reais não barato. E você não fala o que tá aí com você tá errado. Você vai devolver na outra compra. Meu, tá tudo errado o que você tá fazendo. Você não faz duas reclamação, né? E... Pra comprar o mesmo kit, sabendo que eu não tenho, já queria o KNP taxado. Era mais fácil ter comprado no anúncio do KNP taxado e comprar lá. Por quê? Porque taxado a gente tem que rebaixar pistão. A gente tem que fazer uma escala maior. Quer dizer, é trampo, é hora de torno, é hora do torneiro, é energia que gasta. Então o kit é mais caro. E pode perder o produto também. O torneiro pode matar o pistão. Acontece às vezes. O torneiro pode matar o cilindro. Então também tem a taxa de risco, né? No... Mas acontece às vezes. No taxado, né? No taxado. E... E assim, é difícil. Por quê? Você entra em contato com a pessoa. Explica o que você vai mandar. Você manda o que você combinou. O cara vai lá. Abre a informação. E eu falava assim pra ele. Porque o que você recebeu é um kit 4mm. Ou é um kit... Não vem. Da KNP. Ele não é 4mm. É medido. Ficou teimando. É. Eu falei. Cara, não tem o que você me tá falando. Não existe nenhum trabalho com isso. Não é. É meia a um. Pistão é meia a um. É quatro milímetros. Eu falei. Vamos saber. A gente tem que... A gente não vende um pistão. Quatro milímetros. O cara me mandou a foto. Eu vi que era 190. E mesmo assim. O cara ainda fala. Que é quatro milímetros. Eu não sei nem quem ele queria. Se ele queria que eu mandasse pra ele. Os pistões 190. Pra ele ganhar. Aí a gente sacou o que ele queria. O que ele queria? Ele queria um kit. Ele falou. Vou aproveitar da situação. O cara. Eu falei assim. Já que o cara tá vendendo um kit NHX. Pelo... Tá vendendo um kit GMP. Pelo preço do NHX. Porque eles estão em falta de estoque. Eu vou abrir a informação. Devolver o kit. Vou pedir um kit taxado. Que taxa aí. Não é barato. Eu acho que o raciocínio foi esse. Mas... Quer dizer. Aí o cara abusou da nossa boa vontade. Porque a gente já tá mandando um kit premium. Que é um kit mais top. Pelo mesmo valor do NHX. Entendeu? Só que é um kit. Pra andar na gasolina galera. Não é um kit taxado. Pra andar no álcool. No caso do kit que ele queria. Que a gente mandasse. É só pra andar no álcool. Certo? Então... E o que aconteceu? Ele abriu a reclamação. Então... Beleza. Depois ele pediu desculpa no fim da onda. A gente conversou. Ele pediu desculpa. Foi que ele viu que não tinha como mesmo. Que eu vi que tá lá. Realmente há um kit 190. Ele mandou uma mensagem. Ele disse pra ele. Vou cancelar tua compra. Uhum. E devolver o seu dinheiro. Você devolve o produto. Fica bom pra outras as partes. Né? Estou estornando. É o seu valor. Se você fica com a obrigação de me devolver os produtos. Tá bom. Melhor pra mim. Melhor pra você. Não tem... Não tem constrangimento. Aí que que o cara fez? Conta aí. Ele... Cancelou a reclamação. Ele cancelou a compra. Cancelou a compra. Ele cancelou a compra que ele tinha feito. A segunda compra. Não. A gente já ia cancelar a compra. A gente já ia cancelar a compra. A gente já ia cancelar a compra. Então ia mandar pra ele. Né? E ele já veio mesmo. Já foi lá. Já cancelou. E aqui ele abriu a devolução. Falando que ia devolver. Agora ele... Ele cancelou também. Ele... Ele encerrou a reclamação. E ficou com o kit lá pra ele. Que ia ser melhor. Falando que não queria devolver mais. Falando que não queria devolver mais. Falando que não queria devolver mais. Falando que não queria devolver. Aí depois pediu desculpa. Ele mandou essa desculpa. Que ele errou, né? É. Não queria devolver. Aí ele desistiu de devolver. É. É um negócio louco. É um negócio engraçado. Só que esse engraçado, essa confusão, sujou nessa reputação do Mercado Livre. 3%. Então, agora sem venda, a gente pode ter 3 reclamação. Então, assim. A gente tava ali com 2,99, 2,98 ali na medalha de platinho. É. O cara vai abrir 2 reclamação. Aí... Agora, você imagina. Você vender 100 peças, 100 kits, 100 peças de preparação. Dessa 100 peças, só pode ter 3 reclamações. Então, é um negócio difícil de manter. Não. As vezes, gente... Cuidado. As vezes não é nem tão difícil, gente. Sabe o que é difícil? É o cliente entender. A reclamação não tem nada a ver. Não é com o brand new kit. O cliente entender que o que ele tá recebendo, é o que ele comprou. É. O cara compra um produto, fala assim. Ah, era ponta-voto. E abre uma reclamação falando assim. Ó, veio diferente do que eu quero. O cara comprou errado. Ele comprou ou não ser errado? Eu tenho kit lá. O comando é da 150. Tem cara que vai comprando a 160 e ele tem uma 150. Ou é o que é diverso. Aí o cara coloca lá. Diferente do que eu comprei. É. E os kits de vareta? Os que dá bastante problema em questão de... O cara não sabe o ano da moto. O cara compra um kit da 2002. A moto dele é uma 99. Ele compra um kit da 99. A moto dele é 2002, 2008. Compre a ressalva tudo errado. O que eu não... Ixi, é uma gambiarra. É um negócio complicado. Eu tive... Eu tive uma experiência aqui, mês passado. O cara comprou um kit. Falou assim. Eu não... Abri uma reclamação. Ele falou assim. Eu não gostei do comando que veio no kit. É. Uma reclamação. Eu quero trocar só o comando. Você troca pra mim? Isso. Eu falei. Cara, o kit que você comprou é esse comando que vai no kit. O kit é desse comando. Mas se você não gostou. Você está insatisfeito. Eu vou trocar pra você o comando. Tá? Ele falou assim. Tá bom. Qual que você quer? Ele falou assim. Eu quero 64. 64, 62. Ele mandou que foi pra ele. É. Que foi um 65, 65. Isso. Ele mandou 65 e pediu um 64. Quando chegar aqui pra mim... Como foi assim? Essa história aí... Acho que tava pegando não... Não era pegando a rola. Ah, não. É. É assim mesmo. Mas é assim ó. O preparador dele falou que esse comando... Era muito grande. É. Mas era muito grande. É. Era um comando 65. O preparador dele falou que o comando não ia dar certo. Porque era um comando muito grande. Muito grande. Tinha que ser um comando menor. Aí ele falou assim. Você não troca pra mim por um 64? Que eu não quero esse comando aqui. Eu falei. Eu troco. Manda isso já por reclamação pra gente conversar por fora. Não. A gente não fez ser um comando 64. Ele queria agora. Depois ele mandou a medida dele. Não, não. Não, não. Vai vendo. Aí... Ele chegou e falou assim. Então manda pra mim. O cara postou. Realmente ele postou lá. De devolução. É. Do comando 65. Ele mandou um 65. E pediu 64. Aí eu falei pra ele. Conversando com ele. Eu falei. Seu amigo. Eu te mandei o comando 65. Que é próprio pra esse kit. Do kit. Casa pra esse kit. Que você tá comprando. Né. Se você quiser um comando 64. Esse comando 64 é mais caro. Mas mesmo assim eu te mando. Pelo mesmo valor. Troca um pelo outro. Pra garantir aí a sua satisfação. Né. Eu falei. Mas se casa com o kit. Por que que o meu preparador falou que não ia dar certo? Ele falou. Eu não sei. Mas aqui os comandos são padrão. A gente tem gabarito. A gente testa antes de enviar. O comando que tem pra você. É um 65. Nunca tive a informação desse comando. É um comando que tá perfeito. Seu preparador que não deve conhecer esse comando. E ter ficado aí com receio de fazer algum ajuste mesmo. Acho que ia pegar. Aí que ele fez. Ele foi conversar com outro preparador. Aí ele chegou ali e mandou uma mensagem e falou assim pra mim. Eu conversei com outro preparador que tiver montar minha moto. E ele falou assim que consegue acertar esses comandos aí. 65. 67. 68. Né. Então. Quanto que fica o comando 67. Ele queria um comando maior. É. Aí ele já queria um 67. 68. Olha só. Que doideira que é. Eu peguei e falei assim. Ó. Eu te mando. Tá. Você quer um 67. 68. Eu te mando. Mas ó. Eu vou avisar pra você. Vai chegar aí pra você o 67. 68. Você tem que fazer afastamento de válvula. Ou não. Porque tem que ver como que tá a cabo do seu pistão. Fazer a pré-montagem. O problema aí. Se for pegar. Ou aumentar a cabo. Se não dá pra aumentar a cabo. Se não for ficar muito. A cabo vai ficar muito fina. Fazer uma afastamento de válvula ali. É um comando que você tem que saber. O que você tá fazendo. Mas eu te mando. 67. 68. Não tem problema nenhum. O cara falou assim. Vou ver aqui. Aí. Voltou depois. Com uma mensagem. Falando assim. Ah. Qual que é o melhor. Foi o melhor. O 65. Que é o que eu mandei para você. O próprio kit. Ah. Então manda o 65 pra mim. Então. O outro preparador aqui pra mim. Ele falou aqui. Dá certo. Isso aí. Que ele manda. Ai que beleza. O cara fez um rolo. Abriu uma reclamação. Sujou nosso nome por causa de nada. Só de nada. É assim ó. É complicado. É complicado. Porque o trabalhador. Ele falou que não dava certo. O kit tava perfeito. Eu. Eu recebi uma reclamação no mercado livre. Isso. Sujou a remotação. Eu perdi um frete de ida. Que eu que pago o frete pra cá. Porque ele colocou que o produto veio diferente do candidato. É. Se ele tivesse colocado lá que se arrependeu da compra. Ou que desistiu alguma coisa assim. Ainda pelo menos não mancha a remotação da empresa. É complicado. E tive que pagar o frete de volta pro cara. Pra mandar o mesmo produto que ele me enviou. É complicado. Acontece. É cada coisa. E assim. As vezes. O cara age ali no impulso. Ah. Falou de tal. Falou aqui. Não dá certo. O cara já vai lá abrindo reclamação. E é tudo mecânico que falou. Igual. É. É tudo mecânico que falou. Tudo mecânico que falou. É que os kits caem em pé. Os kits caem em pé. A gente tira. Deixa o pistão reto. Então. A canaleta ali. Ela fica fina. Só que pode montar que não tem. Onde quebrar. Se a moto não der falta. E. Não tiver. Tipo assim. Andando fora da taxa. Tipo assim. Vamos supor. Estão andando acima da taxa errada. Quando estiver errado. Não dá problema. Porque o cara. Chega lá preparador. Quer dizer. O cara fala que é preparador. Não sei se é. O que que é. Chega lá e fala assim. Ah. Vai quebrar. Vai quebrar. Isso vai quebrar. Não. O cara já embala de novo e devolve. Sem saber. Sem saber se vai quebrar. Ou se não vai quebrar. Será que a moto tem pina. O pina mesmo que eu vi no canal dele. A moto dele. Acho que está 2 anos montado. 590. Rebaixado. De moto remapiada. Está finela a moto dele. Só que montou esses dias aí. Para meter um vazio. Normalmente. No cabeçote. O cabeçote. Ele queimou as limpas. Do cabeçote. Ele mesmo abriu. Arrumou ali. Não tinha risco de estar lá. Tem pau. Zeroado. Zeroado. Não tinha risco de ter um nada. Zeroado. Pode ver lá. A maleta fina. Estão de baixada. E lento. Então. É isso aí. Hoje em nosso mercado livre aqui. Nossa conta no amarelo. Forma esses tipos de reclamação. De coisa boa né. Se fosse reclamação. Ah. O kit. Veio com defeito. O kit quebrou. Não sei o que lá. E isso que tem bastante. Às vezes tem. Agora dá uma parada né. Reclamação de pistão colado. O cara monta um kit. Cola o pistão. E agora a reclamação do kit não presta. Entendeu. Então isso não é defeito do kit. É defeito de regulagem mesmo. Então. Assim. Deixar uma dica para vocês. O que mais quebra. Num kit. Falta de combustível. Isso. Falta de óleo. Excesso de taxa. Gente. Garante isso aqui. Essas três coisas. Vocês tem moto por muito tempo. Estão usando. Tem coisa. Tem. Leva no preparador. Garante a alimentação rica. Garante uma lubrificação boa. Garante a taxa correta para o combustível que você está usando. Claro que é isso mesmo. Não adianta comprar. Você tem moto incorreto da vida. Comprar um kit desse e querer colocar um óleo de seis reais ou cinco reais. Funciona. Funciona. Só que com a moto energida. Coloca um óleo melhor. Coloca um militec aí. Não precisa nem ser militec. Qualquer condicionador de metais. Qualquer condicionador de metais. Qualquer condicionador de metais é bom. Não existe. Ah o condicionador de metais da Vurt não presta. Presta sim. Qualquer um. Qualquer um aí. O melhor. O hoje mais conhecido e que tem mais famoso é o militec. O militec. Se ele for um cliente honesto. Se ele for um cliente desonesto. Se ele for um cliente desonesto. Ele pede desculpa. No final aí. Beleza. A gente aceitou. Só que a gente ficou triste. Por quê? A pessoa já surgiu a ação. A reputação nossa. Não tem o que fazer. E a gente passou muito bem. Hoje a gente no Mercado Livre. A gente são os maiores vendedores de comando do Brasil. Dentro do Mercado Livre. Isso é as vendas. Tipo assim. O maior vendedor dentro do Mercado Livre. Entendeu? Então a gente é o maior hoje aí. A gente vem meses e meses pegando liderança em primeiro lugar. Na venda de comando preparado. Hoje a gente é o maior vendedor de comando do Brasil. Certo? Não tem o que fazer. Então. Deixa o like. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal. E ativa o membro aí. Que a gente está com o grupo. Os membros. O grupo está legal. Tem bastante vaga no grupo. Deve ter uma uma senha em vaga. Deve ter. Deve ter uma uma senha em vaga daí. Então porra. 7,99. Barato. Você pode cancelar a hora que você quiser aí. E lá a gente solta a promoção. A gente solta a promovidades. E a gente conversa. Tira dúvidas. É. A hora que dá tempo também. Porque é meio correto. Bastante correto. Então é isso aí. Então deixa o like. E até o próximo vídeo. Comenta o que vocês acham. Dá uma mesquilada desse cliente aí. Valeu. Certo? Valeu. Não está agarrou. Não está no seu público.